Olá, Limoeiro do Norte, alô, alô, minha região jaguaribana. Olha, Gileudo, eu vim ali da banda do bairro Luiz Alves de Freitas, encontrei esse jovem numa bicicleta e me chamou muita atenção, tá certo? E nós acenamos aqui pra ele e convidamos ele pra dar uma palavrinha, Gileudo, porque chamou a atenção aqui dos doidinhos da NET, tá certo? Mais pra cá, um pouquinho. Eu não sei nem se ele é brasileiro, Gileudo, se ele entende minha língua ou não. Entendo, entendo. Entende? Como é seu nome? Emanuel. Emanuel, Emanuel é de onde? Sou da Argentina. Argentina, Gileudo, alô, hermanos argentinos. E aí, Emanuel, você está em Limoeiro do Norte aqui no Ceará, hoje dia 1º de abril, o que se passa? Eu sou cicloviajeiro, estou viajando pelo Brasil, venho do sul do Brasil já faz um tempo, e sou artista da rua, passo nas atividades circenses, como no ciclo, malabarismo. Agora sou trabalhando nos semáforos, como não tem gente nas praças, nos parques, então sou semáforos agora, né? Vai trabalhar nos semáforos? Sim, para continuar a viagem tem que consertar algumas coisas da bike, né? O Gileudo está dizendo que para continuar a viagem, ele vai ter que fazer alguns concertos aqui na bike dele, tá certo? E que, olha aí, vai trocar pneu, né, Emanuel? Sim, porque aqui é bem quente, né, e gasta muito. Olha, o Gileudo está dizendo que aqui é bem quente, e gasta muito pneu na bicicleta, né, Emanuel? É, a pista fica bem quente, né? Você está vindo direto da Argentina? Sim, mas já faz um tempo, né? Agora fiquei em Mossoró, Rusas, e aí vou trabalhando, estou indo em uma posada. Você vem pela região de Foz do Iguaçu? Isso, peguei todo o litoral, depois fiquei a tempo, bueno, tudo, né? Todos os estados atravessei, fiquei em Pernambuco, aqui no Nordeste, o que mais gostei é o Nordeste, né? Me diga uma coisa, Emanuel, você tem parentes, família lá em Argentina? Lá na Argentina? Sim, normal, como outra pessoa, não tem mãe, pai, irmãos, não tem filhos ainda, não tem filhos nem aqui, nem na Argentina. E o que eles acham do filho, o ciclista, Gileudo? Virou artista popular, e viajando aí o mundo, olha aí, Gileudo, ele leva, a vida dele está aqui, Gileudo Araújo, olha como é interessante, a vida do Emanuel, ele que é argentino, tá? Ele que é argentino, agora, nesse momento, Emanuel, você vai pra onde? Abrigo? Estou procurando uma pousada, me falaram aqui perto da rodoviária. Ele está procurando uma pousada, Gileudo, e disseram que tem uma aqui pertinho da rodoviária, eu conheço o Murano Center Hotel, não sei se é essa que ele está procurando, eu acho que ali vai procurar, né? Pode tomar um banho fresco, pode ficar com ventilador, e depois continuar o viagem, acho que ficaria o fim de semana aqui. Ficará fim de semana em Limoeiro? Acho que sim, se tudo dá certo, se haja pousada. Já conhecia Limoeiro do Norte? Não, não, primeira vez aqui. Primeira vez no Nordeste mesmo, primeira vez. Primeira vez no Nordeste, Gileudo. E ele vai procurar, ele vai procurar primeiro uma pousada, vai tomar banho, vai descansar, procurar comer alguma coisa, tá, Gileudo? Ele vem da Argentina, Emanuel, quantos anos, Emanuel? 29 anos. Você quantos anos de idade? 29. 29 anos, Gileudo, ele tem 29 anos, e de artista de rua? 7 anos. 7 anos. E no meio do mundo? 7 anos também. 7 anos também. Sim, já viajou por outros lugares, Bolívia, Perú, Uruguai, e já... Bom, Norte Argentino também, aqui Brasil. Só para curtir, como falam você, para conhecer. Tem redes sociais? Eh, tem, sim. Mas, não, é meio complicado para escrever, porque entre espanhol e... e português muda. Então, não vai dar certo, se a pronunciar. Instagram? Por isso mesmo, não sei como escrever, não sei como pronunciarlo. Pecuaz, Pecuaz, é o nome de um palhaço, Pecuaz. Pronto, olha aí, Gileudo, então, o Emanuel, vai seguir viagem, felicidade para você, mano. É, um abraço, seja bem-vindo à nossa terra limoeiro do norte, vamos visitar você e procurar você nos semáforos, esse fim de semana para a gente fazer uma matéria, tá bom? Muito obrigado, bom dia, obrigado. Tchau, bom dia. Valeu, Emanuel, olha aí, Gileudo, ele veio da Argentina, lá da região de Foz do Iguaçu, Gileudo, e aí leva a vida, leva a vida assim, Gileudo, é artista de rua, né, e a gente gosta muito desse trabalho, Gileudo, e, assim, que Deus abençoe ele também, que Deus nos abençoe, lá vai o Emanuel, procurando uma pousada aqui na cidade de Limoeiro do Norte, Argentina, Emanuel, tá bom? Fiquem com Deus, aquele abraço, curta, comente, compartilhe, dê a sua opinião, a sua sugestão, faça a sua crítica e o seu elogio. Mas, e o Maia Gileudo Araújo, os doidinhos da NET de Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo.